Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Está em andamento ao longo deste mês a campanha Junho Vermelho, que busca incentivar a doação de sangue num período em que, por conta do frio e outros fatores, geralmente os estoques de sangue diminuem. Como sempre, o Hemocentro da Unicamp participa da campanha deste ano, que tem como tema Eles Vestiram a Camisa. E para saber mais sobre as ações previstas ao longo do mês, eu conversei com o médico hematologista do Hemocentro da Unicamp, Dr. Fabrício Bíscaro, coordenador das unidades externas e da Hemorrede Regional. Vamos ouvir. Dr. Fabrício, muito obrigada pela entrevista. Queria que você começasse contando para a gente como o Hemocentro da Unicamp tem se preparado para o Junho Vermelho. Obrigado, Juliana. A gente está aqui começando nossa campanha deste mês, do Junho Vermelho. Essa campanha acontece de propósito no inverno, porque é um período que geralmente ocorre uma queda nas doações de sangue, historicamente, e ela visa principalmente a gente abastecer os estoques para a gente conseguir passar o período das férias de julho, que também já acontece uma queda acentuada. Então, a gente geralmente começa junho com a queda, por causa das temperaturas, e acentua em julho. Então, a gente tem que chegar em julho com um estoque razoável para conseguir atender a demanda daqui dos hospitais da região de fornecimento de sangue. As campanhas do Hemocentro pelo Junho Vermelho, todo ano, contam com o apoio de personalidades. E esse ano não é diferente, certo? Esse ano é pelo segundo ano consecutivo. A gente está com o André Cordeiro. Ele é maratonista, ele é medalhista olímpico, e ele apoia essa causa. E ele comprou essa ideia e ele falou, vamos fazer, vou fazer, que faz questão de fazer esse ano novamente com a gente a campanha. E o tema desse ano da campanha é o Movimente-se. Não sei se você chegou a ver, ficou bem interessante, porque a ideia é justamente essa. É fazer com que as pessoas se movimentem e vão até os postos de doação de sangue para ajudar e fazer o bem. Então, a gente quer que a pessoa, além de fazer a sua corrida, a sua caminhada, que ela se movimente, vá até o Hemocentro e movimente quem está à sua volta para fazer o bem. Doutor Fabrício, durante o mês de junho, a campanha realiza diversas ações, incluindo iluminação de pontos da cidade com luzes vermelhas e também uma série de coletas externas. Inclusive, no dia 14 de junho, Dia Internacional do Doador de Sangue, os horários de coleta serão estendidos, é isso? Isso. Na verdade, o Junho Vermelho veio para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue. Ele é uma data que é instituída no estado de São Paulo inteiro. Então, a gente consegue o apoio de diversas entidades, principalmente as do estado ou do município, que acabam iluminando os principais pontos, os principais monumentos aqui de Campinas na cor vermelha para conscientizar as pessoas, para lembrar a pessoa que se tiver um tempinho, vá lá no Hemocentro, doa em sangue, é muito importante. E a gente tem o dia 14 de junho, que é o Dia Internacional do Doador de Sangue. Esse dia também é o ponto alto da nossa campanha, onde a gente permanece com os nossos postos de coleta num horário estendido. A gente faz um pouco uma movimentação, faz um pouco de festa nesse dia, que é para celebrar o doador de sangue. Mas, na verdade, a gente está celebrando não é só o doador, é essa conscientização das pessoas que sabem que todos podem precisar do sangue. A gente não sabe quando vai precisar. Então, é importante que os estoques estejam bons o tempo todo. E o que, na sua opinião, faz com que as pessoas não compareçam para doar sangue? Qual seria o seu recado para quem, por algum motivo, nunca doou? Eu acredito que ainda hoje há muita desinformação. As pessoas não conhecem como é feito o processo, como é que isso tudo acontece. Então, daí a importância da campanha. E é um procedimento extremamente simples. Você comparece a um dos nossos postos de coleta, ou no Hemocentro, ou no Hemonúcleo. E você vai poder fazer a sua doação de uma forma muito tranquila, muito organizada. A pandemia trouxe alguns desafios muito importantes para a gente nessa questão de doação de sangue. O Hemocentro teve que fazer uma série, fez uma série de adaptações com agendamento, com tudo mais, para conseguir garantir a segurança do doador. E, com isso, a gente conseguiu, está conseguindo passar esses períodos de pandemia com uma certa tranquilidade. Lógico, em alguns momentos, a gente tem baixas de estoque muito críticas. E a gente demanda campanhas. O mais importante é que as pessoas saibam que é um procedimento simples, estando bem de saúde, não tendo febre nos últimos 10 dias. É só comparecer a essas unidades que você vai conseguir fazer a sua doação e vai salvar até quatro vidas, que a gente fala, que é muito legal. Eu brinco com os alunos, às vezes com os doadores. Falo assim, você quer ser um super-herói? As pessoas falam, nossa, como é que faz para ser um super-herói? Você não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, não precisa usar capa. Você estendendo seu braço e tendo boa vontade, você salva até quatro vidas toda vez que você doa sangue. E é muito legal você pensar nisso, que você está fazendo bem. E, às vezes, na correria do dia a dia, quem nunca está correndo para um lado ou para o outro e não consegue parar um pouquinho para fazer a doação? Falo, tira umas duas horinhas, vai lá visitar a gente, vai conhecer o Hemocentro, vai conhecer o Monucle. Ah, mas só tem aqui na Unicamp, eu moro lá perto do Mário Gatti. Tem o posto de coleta do Mário Gatti também. Ah, mas eu sou de Sumaré, tem o posto de coleta em Sumaré também. Ah, eu sou de Piracicaba, tem o Hemonucle em Piracicaba também. E a gente tem as ações com ônibus e com as coletas externas na região também. Então, a gente vai com as coletas externas em toda a região. Então, Jaguariúna, Hortolândia, Indaiatuba, a gente tem vários parceiros e vários locais que a gente faz coleta. Então, entra no nosso site, você vai ver que é fácil e nem precisa se deslocar tanto para fazer a doação. Doutor Fabrício, o senhor é coordenador das unidades externas e da Hemorrede Regional, uma área que abrange mais de 6 milhões de habitantes. Qual a importância dos serviços prestados pelo Hemocentro da Unicamp e dessa articulação em rede para atender essa população? A ideia, justamente, de trabalhar em rede é você tentar manter uma estabilidade dos estoques. Então, as doações de sangue acontecem em todos esses locais que eu falei. Então, todas as cidades aqui da região, a gente divide o estado em várias diretorias de saúde. Então, toda DRS que a gente chama de Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista é a área de abrangência do Hemocentro da Unicamp. Então, todos esses hospitais que atuam aí recebem, as doações são feitas, vêm para o Hemocentro da Unicamp, a gente fraciona, prepara, faz os testes nesse sangue, e distribui para uma série de hospitais. São mais de 60 hospitais que a gente atende e que a gente distribui o sangue. E por que você não fica só na Unicamp? Por que você trabalha em rede? Se eu ficasse só na Unicamp, poderia ter momentos que eu ia estar faltando sangue na Unicamp e sobrando sangue na PUC, ou sobrando sangue no Mario Gatti. Quando a gente trabalha em rede, a gente consegue otimizar esse estoque. E é uma coisa que a gente fala, é mais solidário. Então, a gente consegue mobilizar um volume maior de pessoas e atender toda essa rede. Então, essa é a importância. E os hospitais também, na captação, eles ajudam a gente trabalhando de uma forma coordenada. Então, eu não lanço uma campanha só no HC da Unicamp, só no CAISME. Eu lanço uma campanha em toda a nossa rede. É uma forma da gente interagir muito dinâmica com a sociedade. Que esse sangue acaba voltando para a própria sociedade, através das transfusões nos hospitais. E as próprias empresas da região também ajudam nesse processo de conscientização, né? Sim, a gente tem alguma série de parceiros. E esses parceiros auxiliam a gente, do ponto de vista logístico, em algumas coisas. E principalmente, na conscientização de seus funcionários. Porque tem empresa que até hoje acredita que, quando o doador fala que foi doar sangue, começa a falar, mas por que você faltou? Então, a gente fala. Algumas empresas estimulam essa doação de sangue, porque já entenderam a importância disso. E entenderam que qualquer um, eu, você, quem está nos ouvindo, pode precisar de sangue hoje, amanhã. E se os estoques não estiverem adequados, vai ser um grande problema. Ainda existe o problema das cirurgias eletivas, que algumas vezes a gente tem que segurar, suspender cirurgias eletivas por falta de sangue. Isso é muito triste, porque você consegue a vaga, consegue o leito, consegue a cirurgia, e não tem por conta de sangue. Sabendo que tinha uma equipe preparada para coletar, o que faltou foi o doador. Então, a importância do doador nesse processo todo. E como estão os estoques do Hemocentro neste momento? Eles estão tão baixos. Alguns tipos, geralmente, estão sempre mais baixos. O O negativo é crônico isso. A gente faz campanha, faz campanha, melhora um pouquinho, logo cai de novo. E o que explica isso? É o sangue que a gente fala, é um sangue coringa. Ele serve para todas as pessoas. Então, é um sangue que acaba saindo mais. As pessoas em trauma, quando tem alguma coisa que não consegue tipar o paciente, o primeiro que sai é o O negativo. E se você for ver lá no nosso estoque, também você vai ver que geralmente o O, o O positivo também nunca está muito bom. Porque ele também atende o A positivo, atende o AB positivo e atende o B positivo. Então, mas a gente evita falar, ah, o sangue O é o que mais precisa. Porque, na verdade, a gente precisa de todos. Então, eu falo, ah, mas eu sou o AB. A B também precisa. A B também precisa. Positivo, negativo. Então, a gente evita ficar falando, ah, qual que é o mais raro? Porque, senão, quem é? Ah, acaba dando erro. Hoje, se você for ver nossos estoques, eles estão baixos. Estou conseguindo atender a demanda, estou conseguindo atender a região. Mas eles estão em um nível que está para dois dias no máximo de consumo, a grande maioria. E o A positivo, acho que está um pouquinho melhor. A hora positiva está para três dias e meio de quase quatro dias de atendimento. E o que seria ideal em termos de estoque para atender uma região como a de Campinas? A gente trabalha quase um just in time. Mas o ideal seria que eu tivesse estoque de cinco a sete dias, que aí eu teria uma segurança maior. Porque eu também não posso deixar estoque, ah, vou deixar para um mês porque vence. Então, você tem que trabalhar de cinco a sete dias. Dez dias é o mundo ideal que acho que ninguém consegue. Mas de cinco a sete dias é um estoque seguro, sem grandes problemas. A gente está para dois, três dias, na maioria, e do A, está três para quatro dias. E, lógico, de vez em quando acontecem algumas coisas que você tem um consumo, um pico de consumo inesperado, com algum mutirão de cirurgia, ou trauma grande, ou vários traumas na região, que aí você tem um pico de consumo. Aí o estoque cai de um dia para o outro, mais do que esperado. Então, quando você tem para cinco, sete dias, você está pronto, inclusive, para esses picos de consumo. E qual a validade do sangue que é coletado? A gente separa o sangue em vários componentes, né? A plaqueta é só cinco dias. O concentrado de hemácia depende do anticoagulante, do conservante que eu uso, e varia de 35 a 42 dias. O plasma, plasma para a gente não é um grande problema, porque o plasma tem validade de até dois anos. Como ele tem validade até dois anos, eu faço uma super campanha, encho o estoque e vou só administrando. E o crio precipitado também é, geralmente, um ano, também não tem problema. Então, crítico, crítico do dia a dia é plaqueta e depois hemácia. Mas plaqueta é cinco dias. E eu, geralmente, gasto um dia para esperar o resultado dos exames, porque toda a bolsa que você coleta, você tem que fazer todas as sorologias, PCR, tipo, então, um dia, geralmente, eu perco esperando os exames. Então, tem quatro dias para usar esse componente de plaqueta. A gente brinca, a gente não pode viver só de campanha, porque se eu for fazer uma campanha gigantesca, enche todo o estoque hoje, dia de março, no final do mês já está ruim de novo, e plaqueta, uma semana seguinte já estaria ruim de novo. Então, não adianta fazer só uma campanha, tem que ser uma coisa contínua. A campanha, lógico, conscientiza e a gente tenta pegar quem veio na primeira vez para virar um doador de repetição, né? Doutor Fabrício, para a gente finalizar, gostaria que você reforçasse quem pode realizar a doação de sangue e como deve proceder. A gente repete, é uma gama bem ampla, então, tem que ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que entre 16 e 18 é necessária a autorização de um dos pais para poder doar sangue. Precisa estar bem de saúde, não tem nenhuma doença crônica em tratamento e estar com o coração cheio de vontade de ajudar o próximo. Basicamente, são esses os critérios para poder doar sangue. Se você teve Covid, tem que estar pelo menos há 10 dias sem sintomas para poder doar sangue. E se você testou assintomático, pelo menos 10 dias depois do teste sem sintomas para poder doar sangue. E quem tomou a vacina contra a Covid-19 recentemente? A vacina, depois de uma semana, você já pode doar sangue também. Essas vacinas são seguras, então não tem grandes complicações. Então, de uma forma geral, 7 dias após, você já está liberado também. Muito bom, doutor Fabrício. Se o senhor quiser, então, deixar uma mensagem de incentivo à doação para os nossos ouvintes. Então, eu gostaria que todos os que estão nos ouvindo vestissem essa camisa, movimentassem e lembrar que fazer o bem, fazer o amor ao próximo, fazer esse ato tão nobre de cidadania é fundamental, porque tem gente que tem pressa, tem gente que precisa, tem gente que está doente e se não tiver esse suporte de sangue, pode ser que não saia desse período de hospitalização. Então, reserve um tempinho, se conscientize, compareça ao hemocentro ou hemonúcleo mais próximo de você e faça esse gesto de cidadania e venha para esse lado do bem que a gente fala. A gente ouviu a entrevista com o médico hematologista doutor Fabrício Biscaro, que deu mais detalhes sobre a campanha Junho Vermelho para a conscientização da população sobre a importância da doação de sangue, campanha que é organizada pelo Hemocentro da Unicamp e demais integrantes da Hemorrede Regional. Lembrando que no site do Hemocentro da Unicamp, você pode tirar dúvidas, conferir o nível dos estoques e o calendário de coletas externas, agendar sua doação e também ficar por dentro das outras ações e pesquisas realizadas pela Unidade de Saúde. Anote aí o endereço hemocentro.unicamp.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.